José Carlos de Oliveira, de 55 anos, morreu por conta de negligência no SPA do Alvorada. Ele deu entrada na unidade no último domingo, após sofrer um AVC hemorrágico. A direção da unidade orientou que os familiares buscassem meios políticos para conseguir uma vaga. A família, sozinha, tentou de todas as formas uma transferência. Quando os familiares foram chamados para receber a notícia da morte do agente de portaria, uma vaga apareceu no sistema. A ambulância chegou a ir até a unidade, mas José já estava morto. Demoraram muito com a transferência, né? Lá por volta de nove horas, depois que vocês foram lá, a reportagem foi lá, eles enviaram uma ambulância móvel. Só que aí o socorrista chegou com a gente, fez todo o procedimento com ele, só que já não tinha mais sinais vitais, né? A situação já estava complicada, entendeu? Talvez se tivesse sido feito com mais antecedência, ele teria uma chance de um tratamento digno, né? Do que a gente espera da saúde do Amazonas, do governo do estado, que não houve, entendeu? Então, o socorrista falou que não tinha mais batimento, então nós ficamos ali. A mercê não podia mais, ele mesmo falou que não podia mais fazer a transferência, porque não ia causar mais nenhuma diferença, entendeu? Eu praticamente já tinha falecido, entendeu? Infelizmente, o meu primo vai virar novamente só menos uma estatística, vai virar um número. No velório, realizado na Cachoeirinha, familiares prestaram a última homenagem ao agente de portaria, que morreu por negligência na saúde do estado. O enterro de José acontece nesta quarta-feira no Tarumã, Zona Oeste de Manaus.